De volta com imagens e dessa vez o nosso pequeno príncipe foi amparado pela vovó paterna que percebeu o Léo com um olhar tristinho e logo o levou para passear no quintal. Após várias brincadeiras e depois de cantarem várias musiquinhas preferidas do Leozinho, finalmente o pequeno reagiu soltando um belo sorriso e melhorando de humor. O que deixou a vovó mais aliviada e ela fez questão de registrar essa cena com uma linda foto e a seguinte legenda. Abre aspas, amo seu sorriso meu anjinho, fecha aspas, comentou ela na publicação. E isso foi o suficiente para chover de comentários e reações na postagem. O papai Murilo Ruf deixou três coraçõezinhos. Os fã clubes também fizeram várias homenagens. E agora você pode deixar a sua homenagem também. Quantos coraçõezinhos a vovó do Leozinho merece por cuidar tão bem do nosso pequeno? Não esqueça de deixar aqui nos comentários, hein? Aproveite para se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações. Deixe a sua curtida e voltaremos em breve com mais um vídeo. E aí E aí E aí E aí